Hashtag quinta-feira, sua linda! Ronda Forte e Siasse Guia 1 juntos, no mais por menos sempre! Estamos online no 939382853, uma excelente quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Hoje tá rolando lá em Vegas, mais um dia, penúltimo dia do evento. Então acompanha aí os highlights da cobertura do Cima Show Las Vegas! E ó, a você que tá chegando agora, se é o seu primeiro vídeo, se o YouTube lhe recomendou, se alguém lhe indicou, se você recebeu esse link nos grupos de compartilhamento, seja muito bem-vindo! Eu sou o Thiago Dias e este é o meu parceiro, Ronda Forte Seasa, com os seminovos impecáveis! É isso aí, aquele carro que você gostaria de ter na garagem, que eu gostaria de ter na garagem, tá aqui! Hoje em especial, dois SUVs top premium, simplesmente premium, Tiguan All-Space 7 lugares e um CR-V. É, aquele que é difícil achar nos showrooms, aqui tem e há pronta entrega! Depois, eu vou trazer dois carros pra PP, dois carros compactos, pra você que tá em dúvida também, entre qual marca, qual modelo, o que cada um entrega, o que muda de um pro outro. Vamos dar uma conferida nisso hoje! Então, não esquece, deixa o seu like super importante, compartilha a live, porque nesse momento pode ter alguém precisando de um produto seminovo, ou da linha Ronda Zero, que a gente fala na sequência. E se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque agora eu tô com ele, o Jackson! Fala, Thiago! Fala, parceiro! Como é que você tá, velho? Maravilha, Thiago! Thiago, hoje sem muita delonga, vamos para a linha Premium, porque tem muita gente aí com água na boca, esperando o CR-V, Tiguan e, como você mesmo disse, outros carros pra aplicativo. Vamos correr lá, Thiago! Bora, bora, bora! Vamos aí assim, ó, voando! Ó, eu queria que você falasse um pouco pra essa galera que ainda não conhece o padrão Honda Forte Seasa. Todos os seminovos aqui, eles têm, eu diria que um pedigree, uma etiqueta, um perfil. Qual que é o perfil do seminovo que você comercializa aqui? Thiago, eu já falei pro Kavenak que eu vou mandar fazer um selo de qualidade do Wilson Kavenak. Aí sim! Porque aqui todos os veículos são periciados, são revisados, tem laudo de procedência e, assim, a gente sempre faz a melhor compra pra sempre fazer a melhor venda, né? Top! Sempre fazer o melhor negócio. Então, nossa proposta de veículo seminovo aqui, Thiago, às vezes é como se você estivesse olhando um carro zero quilômetro, porque são veículos impecáveis. Thiago, a gente não deixa de comprar outros veículos que talvez não estejam no mesmo estado que esse, né? Serve pra outros parceiros que a gente tem aqui dentro da nossa concessionária. Então, pra aquele cliente final, que é você que tá assistindo aí e tá buscando um seminovo de qualidade, a gente separou o melhor pra vocês. O que não nos atende, o que não é bom pra você, o que a gente pensa que não é bom pra você, a gente tem um outro parceiro lá na frente que também compra esses veículos. Então, se você acha que seu carro não tá muito legal... Pode trazer. Pode trazer. E vai ter super avaliação, avaliação justa. Sempre vai ter um parceiro pra poder nos ajudar. Uma revenda legal. Exatamente, pra poder comprar esse veículo aqui. Mas pra você que tá buscando o carro top, tá aqui. E só pra lembrar, tudo isso representa lá o do cautelar 100% aprovado, sem nenhuma restrição. Lá, garantia de procedência. Isso é muito importante. Ainda, garantia de recompra. Sim, quando você compra um carro na Honda Ford Seasa, o seu carro é recomprado, seja no final do contrato ou a qualquer momento dele. Ele troca com troco e super, super valorização do seu usado. Isso aqui não é papo, não é mimimi. É uma cultura que o Wilson tem em respeito ao patrimônio, ao seu patrimônio e ao seu próximo carro. Porque o seu próximo carro tá aqui. Bom, partiu? Partiu, Thiagão. Vamos começar com essa máquina, com essa fera aqui, com essa SUV Premium. Essa é a nossa CR-V. Esse carro aqui, Thiago, chega a dar água na boca. Eu tenho certeza que tem alguém esperando um carro desse, sabe por quê? Porque tem pouquíssimas no mercado e a nossa tá zerada, zerada, Thiago. Pode mostrar o carro. Vamos nela aqui, ó. Lembrando, configuração toda a linha Touring. Esses são os modelos topo da gama que sempre, sempre vão ter motorização turbo com turbo compressor. Aqui é a linha Earth Dreams, 1.5 litros. São 190 cavalos de potência, atrelado a uma caixa, um conversor, não. Aqui é CVT. E é um CVT que emula 7 velocidades, beleza? Ó, full LED alto, baixo e também no bloco auxiliar, tá bom? Aqui já traz sensor de estacionamento dianteiro e uma gradezona com black piano e cromado à frente. Outra coisa que eu curto demais é essa linha que traz mais altura, traz um visual bem legal. São rodas de 18 polegadas. Bonito, hein? Caraca. Calçado nos Hankook Kiner de Gran Turismo. Ó, aqui ainda, vindo para os features do carro, a versão Touring, todas elas vão te trazer um sistema chamado Lane Watch. Ele monitora, fica olhando ali o que está rolando nos pontos cegos, o que estaria à direita do seu carro e projeta lá na sua multimídia, beleza? Suspensão sempre independente nos quatro eixos, tá vendo aí, ó? Agora, disco também nas quatro rodas e, ó, pneu usado aqui, tá top, hein? Ó, os tarugão, mamãe. Disco nas quatro rodas também e difusor de escape duplo em inox. Afinal de contas, aqui a gente precisa de um sistema de exaustão bem diferente. Tá vendo aí, ó? Todo ele em inox e duplo. Bom, aqui a configuração de CR-V, AWD, então esse carro tem tração integral on demand, ele entrega essa tração conforme você demanda, né? Isso é bem interessante, porque se você precisar do 4x2, ele vai no 4x2 e se demandar 4x4, vai no 4x4. Antena Shark, teto solar, bem legal também, isso é série nessa configuração. Keyglass Entry Go e um acabamento ícone. Traz aqui, ó, emulando a madeira, um banco traseiro bem legal com cup holder duplo, bancos em couro, difusor de ar-condicionado duplo traseiro e, além do difusor, galera, aqui a gente tem duas tomadinhas USB para manter toda a família conectada e sempre com os seus gadgets carregados. Os bancos também têm um design diferente. Aqui, a gente já vai falar desse cluster dianteiro, você tem muito espaço, tanto para frente quanto para quem está atrás. Olha isso, fantástico, né? O mesmo acabamento entra esse padrão que emula a madeira nas portas. Aqui os bancos são elétricos e com memória. Então você tem dois setups para o papai e para a mamãe. Aqui você tem todos os vidros elétricos, sistema de rebatimento dos retrovisores, soleira retroiluminada e, ó, o banco com oito regulagens. Outra coisa legal é que ele tem um design diferente. Então as bananinhas, elas têm umas laterais que te abraçam melhor, então eu acho que isso gera uma ergonomia bacana. Aqui você tem ainda um sistema que traz airbags laterais, airbags de cortina e airbags frontais. Cara, bem bacana. Queria falar um pouco do cluster central. Ele está bem dividido aqui com um porta-objetos grande, profundo, que você pode levantar. Tem uma pranchetinha aqui e aí você pode ou colocar essa para frente ou para trás. Deixa o porta-objetos aqui, ó, nesse trilho. Copy holder duplo. Aqui você tem uma tomadinha, tá vendo, ó? 12 volts. Você tem um sistema que eu gosto. Essa é uma configuração legal, exclusiva do Honda CR-V. O sistema de freios de mão eletrônico, brake hold aqui, a troca de marchas na mão e o modo Econ, se você assim o queira. Ah, eu quero ter um rodar mais suave, mais tranquilo e gastar um pouquinho menos, você pode também trocar as marchas no modo Econ. O ignition aí no dedo, tá vendo aí, ó? Tá lá o cluster todo digital. Olha, tem um head-up display já posicionado acima. Tela de i7 com mapeamento e tudo incluso. Maravilhoso, beleza? Esse carro é simplesmente maravilhoso. Retrovisor eletrocrônico, fotocrônico, como assim tem que ser. Direção elétrica, piloto automático, cruise control. As informações do head-up, você escolhe também aquilo que você deseja projetar, beleza? Comandos de voz para a interação da sua tela de 10. Aqui o gerenciamento de volume. As aletas da felicidade estão aqui para a alegria das trocas das sete marchas desse câmbio CVT. Lá ele está trazendo para mim a velocidade. Está no zero, tá vendo lá? E eu escolho o que eu quero projetar no meu head-up display. Aqui eu ainda tenho, nesse console lateral, o sonar que eu posso desligar, abertura e fechamento, sistema de estacionamento dianteiro. E o que eu quero no head-up? Eu aperto esse botão, ele projeta, olha lá, a telinha subindo. Desliguei e liguei. Legal, top demais, né? Olha lá, subindo a tela. Cara, é muito louco, eu acho muito tecnológico. Ah, aqui eu estava falando dos features que o carro traz. Quando eu aperto esse botão, ele já tem sensor crepuscular, acendimento automático dos faróis. Quando eu aperto esse botão aqui, ele projeta na minha tela o que seria o meu campo cego, que foi capturado lá no meu retrovisor do lado direito. Beleza? Aqui eu ainda trago a climatização do ar condicionado, que é digital e do Allzone. Vocês estão vendo o vermelhinho lá? Meu, muito legal, né? Fantástico. Esse carro aqui é simplesmente apaixonante. E é, eu falo que, um SUV Premium de maior proporção, com 190 cavalos, motor 1.5, anda muito, performa bem e o melhor vem agora. Afinal de contas, essa é a Touring raríssima nos showrooms Honda. É isso aí, Thiago. Para quem gosta de conforto, requinte, qualidade, excelência em tudo que a Honda faz, está aqui, Thiago. É Honda CR-V 2018, com apenas 47 mil quilômetros, por 207,900. Thiago, é cabide, é pressão, é para pegar esse carro e viajar no final do ano, meter o pé na estrada, curtir com a família, porque aqui é uma baita máquina. Está aí, 207,900 é preço, não demora. Você gostou, já sabe, 38, 38, 3000. E no título do vídeo, o WhatsApp para você. Agora, já que eu estou falando de carros para a família, já que eu estou falando de final do ano, essa aqui é a segunda opção do Top 3 Seminovos Premium. Vamos agora nos sete lugares. Vamos nos sete lugares aqui, um Tiguan fantástico esse carro. Um carro extremamente confortável, um carro espaçoso. Para quem tem família grande, busca uns sete lugares, solução, está aqui, Thiago, pode mostrar. Vamos embora. Está aí, lindo, maravilhoso. Aqui o DNA germânico impresso. Ó, canhão de projeção, aqui a gente já traz o DLR na parte inferior, a grade cromada, sensores de estacionamento dianteiro. Aqui tem um piloto automático bem legal, bem intuitivo. Lá no cofre, a gente traz um motor 1.4 litros com 25 kgfm de torque. Eu gosto, é legal. Essa linha do Downsazen traz aqui 150 cavalos de potência. Então, é um carro que, eu falo, anda bem, comporta sete ocupantes, performa bem e gasta pouco, cara. Então, você está pensando hoje em uma relação custo-benefício, um carro que te entregue muito. Esse aqui, com certeza, é um sério candidato a fazer parte da garagem da sua família como sete lugares. Volkswagen. Uau! O mesmo emblema no DNA germânico que a gente traz lá na frente, a Volkswagen tem nessa traseira. Eu gosto bastante. Aqui a gente traz um difusor duplo que é só um mock-up, ele está emulando, tá? Ele é uma saída só, é só um mock-up ali para fazer um estilão, mas é legal. Então, integração do sensor traseiro, integração da câmera de ré, aqui a mesma configuração, uma suspensão bem macia ao rodar. Aqui também são rodas de 18 polegadas, aqui também são freios a disco nas quatro rodas. Deixa eu acessar o outro lado, a coluna está dando uma bloqueada aqui, ó. Então, vamos lá. Uau! Olha isso, gente. Fantástico esse cockpit, né? Ó, o habitáculo traseiro aqui também é bem legal. Difusor de ar-condicionado duplo de melização aqui, ó, para você. Tomada 12 volts e mais uma USB. Isso é legal também. Outra coisa que eu curti, eu achei que o design agora dos sete lugares dos bancos, né? Eles estão um pouco mais largos, uma diferença, as bananinhas mais largas também. Ó, vou fazer o acesso lá para a parte traseira. Então, eu tenho esse espaço aqui e o mais bacana é que esse banco, ele tem um trilho. Então, ele pode se deslocar para frente, você faz o acesso e depois volta aqui, ó, a configuração normal. A gente sempre fala que os sete lugares é para que você possa dividir, colocar as pessoas de menor estatura lá atrás e as de estatura maior à frente, beleza? Vamos lá para a parte dianteira, então? Eu vou começar do lado de cá e depois vou lá para frente, ó. Esse visual que eu falei do banco, eu acho demais, cara. Muito legal, topzera. Esse aqui também tem essa configuração, um setup diferente, né? O material que vem aqui com o grafite, ó. Aqui ele emula um metal, aqui a gente vem com um couro, aqui os plásticos de boa qualidade, um bom acabamento. Aqui eu tenho front bags, eu tenho airbags laterais e mais os airbags de cortina em toda a extensão do habitáculo, tá? Vou falar já do Volkswagen Play e do que entrega essa tela. Bom, falando da usabilidade, olha que interessante. Aqui no porta-malas você tem rodagem, aqui é aquele step de rodagem até 80 por hora, não é na mesma proporção. Vamos só dar um confere aqui, ó. São 18 polegadas, o diâmetro é igual, mas aqui é aquele para rodar mais suave. Aí você tem essa possibilidade de configurar em dois estágios, você tem duas alturas, né? Aqui, ah, eu não quero utilizar o sexto e o sétimo, então você puxou, ó. Não, é o contrário, perdão. Ali é para armar. Você jogou e ele está agora com mais espaço. Pô, mas eu vou levar só, só tenho uma criança, vou levar a Gabi, né? Gabi, querida, vamos passear com o Titio? Então eu vou pôr minha filhada aqui, ó, simples, puxei, está armado, eu tenho espaço para a mala e a capacidade para colocar a Gabi aqui na traseira. Tem copy holder do lado esquerdo e tem um porta-objetos do lado direito. Ah, outra configuração que você pode montar, está vendo que o Jackson está dando uma puxada, você pode baixar esse banco, também jogar ele para frente, olha lá, e deixar ele assim. Então você tem mais espaço aqui e você consegue agora ter um, dois, mais três, mais dois. Então é bem legal. Então nós estamos falando três, com dois são cinco pessoas, mas com bastante espaço e uma configuração bem legal para quem queira usar melhor essa entrega da Volkswagen aí. Cara, fantástico, né? Os sete lugares hoje, eles têm essa, eu acho que essa ideia de usar conforme a tua demanda. O que a família precisa? Qual o setup que você vai usar? Está com 35 mil km, vocês viram que o Jackson fechou lá atrás, ele já bateu a porta. Ele vai depois encostar a porta lateral e ele já vai fechar aqui no painel. E eu vou encostar essa aqui e já era. Está aí, ó. Volkswagen está on. Mamãe do céu! Que lindo, né? Esse cluster você monta também. Volkswagen Play aqui traz 10 polegadas com navegador, os apps todos estão aqui. Conectividade com o seu celular. Aqui você tem ainda o ignition no dedo. Olha lá, ó. Ele traz o modo do condutor, quem está tocando, se é um ou dois, porque ele tem as memórias do banco também, tá? O ar-condicionado é digital e dual zone. Aqui você tem ainda duas tomadinhas USB e mais uma entrada auxiliar. O auto-hold, aquele sistema que faz o carro parar nos faróis. Você diz, ah, eu vou parar na rua. Você aperta aqui, seja em subida ou descida e já era. O sistema de freio de mão eletrônico, vocês viram o barulhinho? Ele está armando e desarmando, tá vendo? E aqui, um sistema que gera de 7 a 10% de economia. Copy holder duplo, tá vendo? Ó, vamos ver como que é aqui. Profundo, bem legal. Um bom descanso abraço, um bom espaço. E essa configuração do cluster aqui é bem legal. Ele é 100% digital. Ó, então você vai ter agora praticamente 20 polegadas na tela, né? Porque você tem aqui e mais aqui também. Ele traz data e você monta o setup do que você quer ler aqui. Cara, muito legal, muito bem acabado. O sistema de som premium. Aqui você tem um porta-objetos bem profundo também para o painel. Cara, gosto, gosto demais, gosto demais. Você está procurando um sete lugares? Está em dúvida? Ah, eu estou em dúvida. Cara, então vem conhecer esse carro, beleza? Porque aqui muda a configuração, eu vou te falar até, de entrega. Se a gente for comparar com o CR-V, são propostas de uso diferentes. Aqui você tem um carro dois anos mais novo e um carro relativamente mais acessível, certo? Isso aí, Thiago. É outro top premium aqui também. É um carro muito difícil de encontrar dentro das concessionárias. É um carro que tem, mesmo o valor sendo agregado um pouco maior, tem um giro muito rápido. Esse carro entrou ontem, eu já tive procura dele hoje. Acabei de receber um... Um zap. Um zap aqui e já tem gente atrás. Está quente, hein? Mas está quente. Vamos lá, Tiguan, AUSPACE 2020. É isso aí, Thiago. AUSPACE 2020 1.4 turbo, 150 cavalos. Um carro premium, um carro sofisticado com requinte. Para quem tem família, sete lugares. É top de linha. Thiago, é R$ 181,900, é cabide. E o som já caprichou no preço para esse carro sair daqui voando esse final de semana. Então está aí, vem para cá. Falou esse final de semana, vem uma pergunta na minha cabeça. Comprei o carro hoje, quinta-feira. Quero levar. Quando eu tiro? Thiago, pagou a vista, leva amanhã. Uou! Está aí, Thiago. Está aí, ó. Então vamos lá. Terceira opção, a gente fecha aqui o Zassilves e depois vai lá para os dois compactos. Vamos lá, Thiago. Então o Prata da Casa HR-V 2020. 2020, essa daqui todo mundo procura, mas não acha. E aqui na Honda Ford Seasa sempre tem a melhor oferta. Thiago, pode mostrar porque essa daqui é uma EX 2020, no azul, que é a cor mais procurada hoje no momento. Tem pouca vindo da fábrica. Aqui você tem uma opção maravilhosa de semi-nova. Está aí, ó. Impecável. Pagou, levou. Vamos lá. É isso aí, vamos nela, vamos nela. Aqui, aspirado 1.8, 140 cavalos, 18 quilos de torque, câmbio CVT de 7 velocidades. Eu gosto muito dessa impressão que traz o DLR aqui, canhão de projeção halógeno aqui, farol auxiliar halógeno. As rodas, na minha opinião, de longe, essa é a roda mais linda que a Honda já colocou no produto Honda HR-V. Ela tem 17 polegadas e aqui está acostada nos Bridgestone Turanza. Beleza? Aqui a gente vem ainda com repetidor de seta, as maçanetas na cor do veículo, já tem toda a proteção lateral. Também suspensão independente e aqui traz freios a disco nas quatro rodas. Está bacana demais, hein? Ó, sensor de estacionamento, câmera traseira. Lembra que eu estava falando dos features que cada carro te entrega? Aqui você tem mil, mil e quarenta litros de capacidade. Mas como assim? Ó, você pode também, da mesma forma, vai fazer um rolê, vai, quer levar, no meu caso, minha afilhada, você pode colocar a gabizinha lá e pode baixar aqui, ó, por a bike, por o que você quiser e ganhar todo esse espaço interno para poder utilizar bem o seu carro. Bem legal isso. Ou você pode fazer o contrário, pode usar os dois e baixar só aquele. Então, no meu caso, coloco o pequeno, coloco a afilhada e ainda coloco do lado de cá a bike. Muito funcional, muito útil e bem inteligente. Essa é a proposta da Honda para HR-V. Cara, demais esse carro, né? Vamos lá para frente agora, falar um pouquinho do que essa versão entrega. Bom, todos os vidros com auto subida, auto descida. Aqui a gente tem trava elétrica também, aqui controle de tração e estabilidade que você pode desabilitar e os sensores de estacionamento. Regulagem de altura e profundidade, direção elétrica, um cluster em LED, tela de 7. Aqui você tem já espelhamento do seu celular, aqui você tem ar-condicionado digital, câmbio CVT com 7 velocidades e o modo Sport. Lembrando, o câmbio CVT, ele é mula, 7 marchas, tá? É um câmbio continuamente variável, é um câmbio cônico. Ali o espelhamento e aqui já bancos em couro. Cara, excelente oportunidade. Vou te falar que quem for comprador de HR-V 2020 não acelera. Corre, voa para cá. Procurou ou achou aqui na Honda Ford Seasa? Sempre tem a melhor oferta em semi-novos, Thiago. HR-V 2020 EX, já está com revestimento de couro, já está com frizz lateral, já tem protetor de carta. Cara, não dá para esperar, né? Corre para cá, é 122 900 2020 azul, que eu acho que é a cor mais bonita que tem no HR-V. Thiago, não vamos parar aí não. Bora! Vamos para mais uma oferta. Esse daqui, como você mesmo disse, atenção motorista de aplicativo, está buscando um carro econômico, conservado, novo, para o seu trabalho, a solução está aqui, esse aqui é HB20 Unique. Esse realmente é de único mesmo, porque esse daqui é extremamente novo, 1.0 e você sabe melhor que eu, Thiago, os carros da Honda Ford Seasa, extremamente conservados. Thiago, pode mostrar que esse daqui vai voar também. Vamos dar um giro nele, você é motorista de EPP, olê, olá, lá, vamos faturar, anda muito, gasta pouco, ó, gradizona que traz colmeia à frente, cromado, máscara negra, eu gosto dessa funcionalidade, eu chamo de funcionalidade, porque isso é inteligente. Rodas de 14 polegadas, aqui com um perfil médio, não é muito largo, também não é muito fino, ou seja, pouco atrito, pouco consumo. Roda de aço, não amassa, e se não amassa, você não para. E motorista, carro parado é dinheiro fora do caixa. Não pare e utilize, essa é uma opção inteligente para a cidade de São Paulo, que tem um buraco a cada um quilômetro. Versão Unique, traz maçaneta de retrovisor no tom preto, as rodas de aço, já está sensorizado com protetor lateral, olha aí, está top, 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 essa cor é especialíssima, eu adoro, e eu adoro também essa projeção. Bom, falando do cofre, eu acho uma coisa muito inteligente o que as montadoras fizeram, porque todo mundo trabalha na mesma linha, todos 1.0, 3 cilindros, 80 cavalos e 9.4 a 10.4 quilos de torque. O que faz isso? Faz o carro ser econômico, tem uma boa faixa de torque, trabalha então com os carros 3 cilindros, são 12 válvulas, ele entrega, ele tem uma boa queima, ele tem uma, eu diria que saída da inércia, é um carro que ele vai se projetar bem e vai gastar pouco. Outra coisa que as montadoras incorporaram ao longo do tempo na sua linha, isso vem, eu acho que de 19 para frente, as direções. Aqui, 100% elétrica, então é um assistente que ajuda muito. E outra coisa, todos agora os produtos Hyundai, eles já vão te entregar conectividade da tela com o volante, e essa conectividade, ela vem via Bluetooth. Então você quer ouvir um Spotify, Deezer, o YouTube, o que você quiser, projeta aqui. E se quiser também, tem conexão ali com USB mais auxiliar, uma tomadinha 12 volts para carregar, e outro acerto, na minha opinião, que a Hyundai tem. A embreagem é macia demais. Então você tem um engate macio, uma direção elétrica suave, e uma excelente posição para guiar. O que isso se traduz? Isso se traduz em um carro que veio buscar a liderança lá do Chevrolet Onix. Biliscou muito. Óbvio que a Chevrolet tem uma, eu acho que uma bolacha mais sólida em relação ao produto compacto, mas aqui, cara, é revolucionário que esse carro te entrega. E se você não conheceu, ah, Jadson, eu posso vir aqui, colocar o carro, dar uma voltinha, testar, ver se eu, de repente, falo, pô, não sei se eu vou de Kwid ou se eu vou de HB20. Vem aqui, testa os dois, a gente já tem os dois aqui, ó, tá no jeito. Assim, gostou, levou, Thiago. Aí. Sabe o que tá faltando pra esses carros todos aqui? O quê? Dono, Thiago, tá faltando o dono. Então vamos lá. Tenho certeza que não passa desse final de semana, esse daqui, ó, já tava até namorando ele, viu, Thiago? O carro é impecável, é novinho. É HB20 1.0, o Nik, 2019, o carro tá novinho, com apenas 47 mil quilômetros por 55,900. Tá aí, ó, na gravata pra você, 55,900. Esse é jogo rápido, corre, porque ele vai voar. Thiago, semana passada a gente mostrou um outro Kwid aqui, mas já foi, mas agora a gente tem uma nova opção aqui, ó. Esse aqui é mais um Kwid Zen 2019, lindo, 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 o carro é impecável, pneus novos. Thiago, não tem um arranhão nas calotas. Vamos dar um giro? Vamos dar um giro no carro, Thiago. O carro é muito bonito. Aqui é o seguinte, galera, a Nissan Renault, porque você tá comprando aqui um japonês. Ué, mas Thiago, essa marca aí é francesa, é. E todo o powertrain, todo o conjunto, é o motor 1.0 SCE. Esses motores geram uns 80 cavalos, 9.4 quilos de torque, uma performance muito boa em baixa, anda bem e lá dentro, um acerto até tão macio ou mais até nos engates e na direção elétrica. Então, aqui, eu vou te falar que é revolucionário. Se você, por exemplo, gosta do Nissan Versa, do Nissan March, exatamente o mesmo powertrain 1.0, aqui são 12 válvulas, 3 cilindros também e aqui ainda mais, um coeficiente energético ainda mais efetivo, porque esse aqui traz, ó, tá calçado nos Continental, rodas de 14 polegadas, mais fininho ainda, menor atrito, menor contato, menor consumo. Ó, liso, 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 esse carro tá impecável. Se você tá pensando, pensando, ah, eu crio um carro econômico, eu quero um carro com baixo custo de manutenção, com baixa sinistralidade, um carro que não é desejado aos bandidos, que não é roubado, que me entrega muito conforto, que me entrega tudo o que eu preciso pra minha família e ainda me permite faturar uma grana nas plataformas de APP. Esse aqui é o seu candidato número 1. Eu vou te falar o porquê número 1. Ele traz aqui ainda, no odômetro, menor quilometragem, ele traz um acerto de direção macio, ele traz aqui conectividade via Bluetooth com o seu celular, tá vendo? Ele traz todos os vidros elétricos, ar-condicionado, um engate macio, gostoso. Aqui, os bancos concha, com estrutura única, esse carro, eu falo que esse carro, ele foi pensado pra ser exatamente o carro mais acessível, mais acessível, esse carro é mais acessível até que o próprio Mobi. E o melhor de tudo, é que se você comparar ele com o HB20, são 10 mil reais, é o mesmo ano, mas são 10 mil reais mais barato. É isso aí, Thiago, esse aqui, de repente, cabe no bolso, tá procurando o mais econômico, o mais em conta, tá aqui, Thiago. Honda Forte Seasa nunca vai deixar de trazer um custo-benefício pra vocês. Lembrando que sempre aqui vai ter qualidade, bom atendimento, o veículo periciado, revisado de verdade. Então, Thiago, não tem porquê escolher outro lugar, é sempre aqui, Honda Forte Seasa. E esse daqui, Kwid Zen, novinho, 2019, 2019, com 45,900, Thiago. Vai fazer assim, ó. Uou, tá aí, ó, você gostou, já sabe, 2,2,18, não, 3,8, 3,8, 3,8, 3,000, 3,8, 3,8, 3,8, 3,000. Lembra, o WhatsApp tá no título do vídeo e já sabe, você gostou, faz um Pix e reserva o carro. É isso aí, Thiago. Dá pra fazer isso? Dá, dá pra fazer, Thiago, e eu vou falar mais, viu, porque tem um monte de gente que tá achando que a gente só tem esses veículos aqui, na verdade, a gente tem mais veículos em trânsito, ó. Eu vou falar pra você, o que a gente tem pra chegar agora, hein, ó. Fit XL 2019 prata com 3,000 quilômetros, Thiago. Uou! Acho que não vai dar tempo de você gravar esse carro, porque ele vai vender assim, ó. Na hora que entrar na loja, já vende. Mas não dá pra fazer pré-venda? Ah, dá. Então, quem tá vendo a gente, se quiser reservar, você manda a foto, manda o laudo. Pode mandar o Pix, que a gente já reserva o carro. O carro chegou, você vem, olhou, fechou, tá tudo certo, o carro é seu. Familiar, manda o Pix. Manda o Pix. Então, vamos lá, vou repetir. Fit XL 2019 prata, 3,000 quilômetros, 96,900. Aí eu tenho um Tigo 5X Turbo 2019 com 34,000 quilômetros por 112,900. Ó, eu tô achando que esse carro vai vender antes. Ah, esse aqui é com teto, tá? Teto solar panorâmico. Ah, tem mais uma HR-V, uma HR-V cinza EX com 54,000 quilômetros, 2,016. Tem um monte de gente procurando esse carro, 91,900. Já liga, já faz a reserva. Eu ia falar de um Civic EXR aqui, mas esse já vendeu. Sério? Já vendeu, nem entrou, já vendeu. Tiago, tem o IX 35 2020 prata com 47,000 quilômetros, 114,900. Livina X-Gear, você viu a outra que tava aqui? Maravilhosa. Voou. Maravilhosa. Não ficou na loja um dia, a gente colocou num dia, vendeu no outro. Você sabia que a Livina tem a mesma pegada do Honda HR-V em termos de motor? 1.8, lá na casa dos 140 cavalos. É isso aí. Um câmbio automático que anda muito bem e muito, 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 muito espaço interno. E essa é uma versão mais configurada. Sim, a X-Gear, ela tem aqueles body packs laterais, rodas de liga leve, maravilhoso. Visual mais esportivo, um carro sofisticado, super legal. Tá procurando um carro espaçoso, família? Preço lá embaixo. Tiago, 42,9, o carro tem 48 mil quilômetros. É zerado. Ó, 38, 38, 38, 3 mil. 38, 38, 38, 3 mil. E por último, esse daqui eu tenho pra receber, é um carro fantástico. Eu sei que lá na Fiat tá faltando. É um Fiat Argo Trek. 2021 cinza com 7 mil quilômetros, Tiago. Isso eu vou falar o preço não. Isso daí, eu vou esperar entrar, porque eu vou mandar as fotos pra você e você vai colocar lá. Vou pôr no nosso Instagram e vou pôr aqui no YouTube também. Ah, por falar no nosso Instagram, eu quero convidar vocês que estão conectados aqui. A gente sempre deixa algumas fotos dos carros pra você conferir as imagens, nos mínimos detalhes. Lá você também tem as chamadas que o Jackson vai fazer pra que você conheça a programação da semana. Então, toda semana, às quintas-feiras, ao meio-dia, a gente tá com a programação ao vivo, na live de estreia. E também, depois, você tem as imagens lá no nosso Instagram. Fechou? Não deixa de conferir. E segue nas redes sociais também, arroba Honda Forte, Seasa. E aproveita, chama no 3838-3000. Vambora falar de zero quilômetro? Vamos lá, Tiago. Zero quilômetro também tá bombando. A gente tem hoje a pronta entrega HR-V blindada, com o melhor custo-benefício do mercado, o melhor preço do mercado em blindagens e com a qualidade excelente que é da Honda Forte Seasa, junto com a Daruja e blindados, Tiago. Tiago, eu vou pedir só pra você virar aqui, porque o preço, a qualidade, tá tudo aqui na especificação da Daruja e blindados, Tiago. É uma parceria do nosso grupo com a Daruja e blindados. Então, aqui você tem excelência, qualidade, melhor preço, custo-benefício, manutenção. Ih, Tiago, eu vou ficar falando até amanhã aqui, porque é muita coisa boa. Então, vamos lá, Tiago. É blindagem de 19 milímetros, vidro de 19 milímetros, uma nível 3A, com a qualidade, excelência da Honda Forte Seasa. Tiago, tá tudo aqui, ó. Ó, mostra aqui, Tiago, porque melhor preço que esse, não tem no mercado. Cara, 49,990 é um preço que a gente vê em média aí de 57 a 62 mil reais. Isso aí, subindo, hein, Tiago. Todo material, matéria-prima de construção, de blindagem, também deu uma disparada de preço, assim como elevou todos os veículos. E aqui, Tiago, o melhor de tudo, eu que vou te dizer agora, o melhor vem agora, sabe por quê? Por quê? Porque o meu tá pronta entrega, meu blindado tá aqui, ó. No showroom. Tá no showroom, a pronta entrega. Quer escolher a cor, Tiago? Ô, louco. Ó lá, tem mais uma lá, ó. Olha aí, tá na dúvida, você quer cinza, bairro, você quer preta, você quer branca, aqui tem. O mais legal de lembrar é que você sabe que esse carro tem um PPS, um preço público sugerido a partir de... 139,900. É só você adicionar os 49,990 e ser feliz. Lembrando que os carros aqui já estão no chão, você pode escolher cor, você pode escolher o como pagar, porque essa blindagem você pode parcelar e se quiser... Pode parcelar, pode incluir no financiamento, pode pagar à vista com a melhor condição. Então, Tiago, aqui o que não falta é desejo de fazer negócio. Tá esperando pra comprar o seu carro novo ou seminovo? Corre pra Ronda Forte Seasa. Ó, lembrando que hoje, 4 de novembro, a agenda, a loja tá aberta até as 18h30? Até as 19h. 19h, aí sim. Até as 19h, você pode ligar e agendar ou você pode vir direto pro showroom. Na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 2351, em frente ao Seagesp. E lembra, você que tem um seminovo e quer trocar, fala, pô, eu quero trocar, mas eu não sei o que eu quero. Eu tô em dúvida se eu vou de WR-V, se eu vou de HR-V, você tem as duas opções. E os dois à pronta entrega. Tiago, tem que correr, porque WR-V eu ainda tenho algumas à pronta entrega, esse carro tá extremamente escasso no mercado e ó, a minha tá aqui ó, no showroom, à pronta entrega. Eu tenho EX e EXL, mas tem que correr. Porque esses carros, ó, vendem no estalar de dedo. Assim como os meus seminovos, que é de extrema qualidade, o zero quilômetro também faltando no mercado. E aí, se você tá procurando WR-V, HR-V ou blindado, tem que correr pra Honda Forte Seasa. Ah, mas Tiago, eu tenho o meu Fit 2021 e quero blindar. Como eu faço? Corre pra cá, 49,990, eu blindo o seu Honda Fit, eu blindo o seu HR-V, eu blindo o seu Civic. A diferença é que vou pedir um pouquinho mais de prazo. Aqui ó, tá no chão. Mas não deixa de perder essa oportunidade de blindar o seu veículo, não. Tá pensando em segurança pra sua família, vai pensando nas aulas que vai começar o ano que vem aí, todo mundo querendo ir pra faculdade, pra escola, pro colégio, com carro blindado, pode blindar o seu que tá na garagem, traz pra mim aqui ó, e eu vendo a blindagem pra você por 49,990, Tiago. É isso aí galera, então não esquece, final de semana começa hoje, 4 de novembro, amanhã é sabadão, amanhã é sexta, hoje já tá aberto, sabadão aberto também, até às 18 ou 19, Tiago. Até às 19, Tiago. Todo dia, todo dia das 9 às 19, Honda Forte Seasa. Na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 2351 e frente ao Seasa, tem que correr pra cá. Só vem.